Na videoaula-jogo Proclamação da República do Brasil, você viu como o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o Imperador, instituiu a República no Brasil e se tornou o primeiro presidente. Em outro episódio, você viu as três mudanças mais impactantes causadas pela Proclamação da República. Mas como foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Ele teve a pretensão de modernizar o Brasil, mas acabou gerando uma crise. A crise do ensilhamento. Quer saber como foi isso? Deixa comigo. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida Para falarmos sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, precisamos falar sobre o ministro da Fazenda que ele nomeou, o político Rui Barbosa, e também sobre a crise que ele provocou no Brasil, a crise do ensilhamento. O ministro Rui Barbosa mandou a Casa da Moeda do Brasil imprimir notas de dinheiro e autorizou o Banco do Brasil a emprestar dinheiro do governo para quem quisesse fazer fábricas no Brasil. Era muito fácil conseguir um empréstimo e muita gente foi lá buscar dinheiro. A Casa da Moeda imprimiu tanto papel moeda que causou uma inflação por falta de lastro. Lastro é uma garantia de que o papel moeda tem valor. A Casa da Moeda precisa ter uma reserva de ouro em seus cofres para segurar o valor do dinheiro. Imagine que todos os brasileiros acordem em um belo dia e resolvam trocar todo o seu dinheiro por ouro. A Casa da Moeda é obrigada a aceitar a troca. 100% do dinheiro brasileiro tem o mesmo valor de 100% da reserva de ouro que a Casa da Moeda tem no momento. Hoje em dia, no Brasil, dólares e euros podem ser contabilizados junto com o ouro, mas em 1890 era só o ouro. Atualmente, uma grama de ouro vale cerca de 300 reais. Digamos que o presidente hoje resolva pagar todas as dívidas do governo simplesmente mandando a Casa da Moeda imprimir notas. A Casa da Moeda obedece e dobra a quantidade de reais que existem no mundo. O resultado é que agora, para alguém conseguir comprar uma grama de ouro, vai precisar de 600 reais. O dinheiro brasileiro vai valer menos. E para comprar um produto importado, você vai precisar de mais dinheiro brasileiro. Os brasileiros, donos de empresas, vão querer continuar comprando seus produtos importados e vão aumentar o preço das coisas que vendem sem aumentar o salário dos seus funcionários. Desta maneira, os assalariados do Brasil vão se sentir mais pobres porque tudo aumentou de preço e o salário deles continuou igual, mas não vão conseguir mais comprar as mesmas coisas que compravam antes. Isso é a inflação. Se alguma empresa estrangeira aceitava dinheiro brasileiro como pagamento pela venda de suas mercadorias, ela passa a não aceitar mais, dizendo que o dinheiro brasileiro está desvalorizando em relação ao ouro. A maioria das pessoas que pegaram dinheiro emprestado para abrir fábricas realmente usaram dinheiro para abrir fábricas, criaram empregos e ajudaram o país a prosperar. Mas outros pegaram o dinheiro e fizeram empresas fantasmas. Ou seja, apenas fingiram que abriram empresas e gastaram todo o dinheiro com outras coisas. Até falsificaram documentos dizendo que a fábrica existia. Como se isso não fosse o bastante, algumas dessas pessoas foram até a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, outras até a recém-inaugurada Bolsa Livre da cidade de São Paulo para vender ações das empresas fantasmas. Oi, meu nome é Bettina e eu tenho 20 e poucos anos. Estou aqui para explicar para você o que são ações e Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o lugar onde investidores interessados em comprar e vender ações se encontram para negociar com segurança. Ações são papéis que representam uma cota de uma empresa. Quem é o dono de uma cota da empresa tem direito a dividendos, ou seja, uma fração do lucro dela na mesma proporção das suas cotas. Por exemplo, se uma pessoa tem 10% da empresa, ela tem direito a receber 10% do lucro da empresa. Imagine uma fábrica que produz tecidos chamada Indústrias Start. Ela pertence a um homem próspero chamado Tonio Start. A fábrica está funcionando em sua capacidade máxima, operando 24 horas por dia. Ele vende todo o tecido que produz e as lojas querem mais. Tonio Start percebe que se tivesse duas fábricas funcionando na capacidade máxima, ficaria ainda mais rico. Mas no momento, ele não dispõe de dinheiro suficiente para comprar um terreno, construir uma fábrica, colocar equipamentos e contratar mais funcionários. Mas ele também não quer perder a oportunidade de ampliar seus negócios. O que fazer? Ele produz 10 mil papéis que representam as ações da sua empresa. Cada papel desses está registrado, assinado e carimbado. E quem for dono de um desses papéis é dono de 0,01% das indústrias Start. Ele guardou 6 mil desses papéis, levou os outros 4 mil papéis para a Bolsa de Valores. Tonio Start vendeu esses 4 mil papéis por 250 reais cada um e saiu de lá com 1 milhão de reais. E usou esse dinheiro para construir uma segunda fábrica e dobrar o lucro da empresa. No final do ano, quem tiver um desses papéis tem direito a 0,01% do lucro da empresa e é chamado de acionista. O acionista pode revender as ações que ele comprou quando quiser e pelo preço que ele quiser. Se a empresa está indo muito bem e existe expectativa de que tenha um lucro grande no final do ano, ele pode vender as ações por 300, 350 ou até 400 reais. É só achar alguém que compre. Se a empresa estiver indo mal e o acionista quiser revender os papéis, dificilmente ele conseguirá revender por 250 reais. Vai tentar por 200, 150, 100 ou até 50 reais, até achar alguém que compre. É mais ou menos assim que a Bolsa de Valores funciona. Algumas pessoas vivem de comprar e vender ações ou do lucro que elas dão no final de um ciclo. As pessoas que compraram ações das empresas fantasmas tiveram um grande prejuízo. Investir dinheiro no mercado de ações do Brasil foi comparado a ir a uma corrida de cavalos e fazer apostas. As chances de perder dinheiro são muito maiores do que as chances de ganhar. Quando um jockey coloca a sela no cavalo e se prepara para montar, ele está encilhando o cavalo. Está fazendo um encilhamento. A crise da Bolsa de Valores de 1890 foi apelidada de crise do encilhamento por causa da comparação com apostar em cavalos. A crise do encilhamento causou um desgaste muito grande na imagem do presidente que estava tendo dificuldade para governar e resolveu fechar o congresso. Tudo isso abriu caminho para a primeira revolta da armada. Mas isso é tema para outro episódio do História Rápida. Se você gostou, curta e inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!